A você que ensina, continue sendo sal, dando sabor às pessoas que contigo caminham? Que contigo se encontram, que choram, riem, que seguram a tua mão. Que distribuem beijos e abraços, e as que ainda guardam mágoas, que carecem do sabor do perdão. Continues sendo luz onde estás. Não uma luz qualquer, mas uma luz que ilumina as pessoas que estão na escuridão. E carecem de enxergar a presença amorosa de Deus nos passarinhos que celebram a vida pela manhã. Nas flores que sorriem dando um bom dia, e no nascer do sol que traz uma nova oportunidade de vida. Sejas a luz que revela a luz que é Cristo em tudo o que tu fazes. O Cristo da cruz, o Cristo de Nazaré. O Cristo das pessoas humildes. O amor de Deus que se fez carne e morou entre nós. Sejas o sal que tempera e oportuniza o protagonismo coletivo. Que apesar das dificuldades, tua vida não perca o sabor do sal que passou pela Galileia. E nem a luz de quem se fez gente por amor a nós. Que este que é sal e a luz, venha sobre ti nas asas do vento, a cada nova manhã, cuidando-te e orientando-te. Que assim Deus, o Pai das luzes, Jesus Cristo, o sal da terra e o Espírito Santo do amor, que de sempre vive, te abençoe hoje, amanhã e sempre. Amém. Amém.